O viaduto que dá acesso à Avenida Maria Lacerda, na região metropolitana de Natal, foi liberado hoje para testes de tráfego. A via será aberta definitivamente amanhã. O repórter Glauber Barros tem mais informações. A partir das 10 da manhã deste sábado, os motoristas já poderão usar o trecho que passou por adaptações. A passagem faz parte de uma série de serviços na BR-101 entre Natal e Parnamirim. As mudanças na BR deveriam ter sido entregues em agosto deste ano, mas segundo o DENIT e o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, as chuvas atrapalharam o andamento das obras. O maior objetivo das alterações é tornar a rodovia expressa, ou seja, de fluxo mais rápido, eliminando semáforos e retornos. No projeto, ainda constam trincheiras, passarelas, mais viadutos e marginais nos dois sentidos. Glauber Barros, para o TVU Notícias.